É o CH da Zeon, dá licença É o Pedrinho do Recife, não viaja Lequinho, tá ligado, e aí trovão no beat Trabo demais De boa na onda, rolando churrascada Convoquei as amigas com as coleguinha massa Tudo do rabetuda, peso não, tonelada Eu vou ligar meu paredão pra essas tucas jogar a raba As piranha dançando, é os culachas As piranha dançando, é os culachas Ela joga a bunda, pra cima ela joga a punta Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a punta Pra baixo, pega, pega a visão Taca, 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 shota no ladrão A vihado peitin do rim, taca, shota no ladrão A vihado peitin do rim, colocando a mão no chão Vai spinando essa bunda, colocando a mão no chão Trovão no beat, só rachada, penso não A vitória é botada de copa E boa na onda, rolando churrascada Convoquei as amigas com as coleguinha massa Tudo do rabeduda, peso não, tonelada Eu vou ligar meu paredão pra essas tucas jogar raba As piranha dançando, é o esculacho As piranha dançando, é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a fruta Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo pega, pega a visão Pega, pega a visão Taca, 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 taiня o ladrão A viado, peitinho durinho, taca, la na chóta no ladrão A viado, peitinho durinho, colocando a mão no chão Taca, chacachota, taca, chaca, chota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Trovão no pique, só rachada Peso não, dona é laca